Eu não posso falar que eu não tenho medo ainda de tecnologia. Eu tenho muita dificuldade com muitas coisas, né? Mas a gente vai com medo mesmo. Então, eu sempre fui muito analógica. Tanto eu quanto o Francisco também. O Francisco é o cara do desenvolvimento. Eu sou DI também, ele é ID. Então, o Francisco, ele é o cara do desenvolvimento. E eu era a supervisora de vendas. Então, a gente tinha escola, né? A gente tinha, não. A gente tem escola. Mas assim, 100% presencial, tudo presencial, tudo papel. Eu sou a pessoa que acumula o papel. A minha mesa aqui tá cheia de papel. Então, eu tenho muita dificuldade com qualquer coisa tecnológica. E isso sempre me travou muito, muito. Quando foi, eu acho que a gente comprou a fórmula em 2020, né? Foi, 2020. 2020 eu comprei a fórmula, esperando uma mágica na gaveta, né? Você compra e aí o Érico vai sair de lá de dentro. Vai lançar pra mim, vai resolver todos os meus problemas, né? E sem produto. Sem produto. A gente tinha um produto imaginário. A gente já, é... Imaginário, acho que a gente já teve uns 500 produtos imaginários, né? E aí, aguardando lá o milagre acontecer, isso em 2020, aí eu tinha uma ideia. Que era contratar uma pessoa, ou pegar uma das pessoas que trabalhavam comigo, pra que essa pessoa estudasse essa parte tecnológica, né? Estudasse lá pra fazer Nutella, estudasse pra... Qualquer coisa que tivesse uma máquina atrás, essa pessoa fazer. E aí eu ia conseguir lançar. 2020 inteiro. Treinei muita gente pra pessoa seguir o rumo dela, mas ninguém me ajudou a lançar nada. A gente passou um ano todo sem lançar. Quando foi no final de dezembro, eu contratei uma pessoa super bacana. E aí, quando essa pessoa terminou a toda parte lá de tecnologia que tinha pra fazer, ela saiu de novo. No comecinho de 2021, né? Foi, foi isso mesmo. Comecinho de 2021. Aí eu entrei em desespero total, porque eu achava que eu não tinha a menor capacidade de aprender. Eu não acreditava que eu conseguiria aprender de jeito nenhum. E eu tenho dificuldade... Como eu falei, eu tenho dificuldade até hoje. A gente tava aqui brigando com o telefone, né? Onde é que aperta? Manda? Eu não... Eu não consigo, assim. É uma coisa que... Eu falo que eu não sei fazer um stories, mas eu sei fazer um seis em sete. Tanto eu, Érico, como muitas pessoas, eu acredito que da minha faixa de idade, eu tenho 40 anos, né? E a gente acredita que a gente pode ir pro mercado, a gente acredita que a gente pode empreender, a gente acredita que a gente pode entender de tributação, de férias, contratação, logística, a gente acredita que a gente pode... Treinamento. Treinamento, compras, contador, enfim, demissão, rescisão, mas a gente tem dificuldade em acreditar que a gente pode fazer uma landing page. Não é uma coisa que eu digo só por mim, eu digo no geral mesmo. A gente... Eu acho que a gente cresceu numa estrutura mental que... A gente tem algumas travas. E aí, quando foi em janeiro, Érico, aí eu tava... O basculho do basculho, eu tava muito cansada, não conseguia. A gente não tinha lançado nada, né? Enfim. E aí o Francisco falou uma frase que mudou a minha vida. Ele falou... Mudou a minha vida naquele momento, né? Ele falou... Quem entende, não depende. Vai estudar. Eu estudo com você, a gente faz junto. E eu falei... Eu não posso. Eu não consigo. Eu já tenho 40 anos. Eu não consigo. Eu não vou aprender isso. Não dá, não dá. Naquela frase, naquele momento... Aí começa a vir culpa, começa a vir medo. Eu tinha muito medo de... Eu não sei... Eu não sei dizer direito sobre esse medo, mas ao mesmo tempo que era... Porque assim, se eu estudasse, Érico, qual seria a minha desculpa? Porque eu não... Até então eu não tinha estudado. Então eu podia falar, ah, mas fulano saiu. Fulano foi embora. Se eu estudasse, eu poderia ali estar colocando meu cu que na reta. Eu... Eu sempre fui muito boa. todas as desculpas. Você seria comprometida com... Exatamente. Eu sempre fui muito boa em tudo que eu fiz. E era uma coisa que... Eu tinha uma... Uma... Uma certeza de que eu iria muito mal. Né? Eu não... Eu sou a pessoa da prancheta. Eu sou a supervisora que grita. Sabe? Então eu falei, cara, não vai rolar. Eu atrás de um computador, mas aí o Francisco... Foi lá comigo, né? O Francisco é treinador comportamental. É coach. Mas você sabe que... Diz ele que... Como que é? Oi? Em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Mas eu... Porque geralmente as pessoas falam, ah, casa de ferreiro, o espeto é de pau. Tá errado. Tá errado. A casa do ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Mas então, cada aula, eu tinha que estudar duas vezes. Eu tinha que anotar. Eu tinha que voltar. Eu tinha que fazer. Eu tinha que botar em prática. E aí o negócio foi deslanchando, deslanchando, deslanchando. E aí a gente fez um semente. Em abril eu fiz um semente. Um semente eu segui passo a passo, mas saiu muita coisa meia torta. Porque a sua frase que eu amo do antes feito que perfeito... É. Eu fui que fui. A gente foi. Francisco, não, vamos. Vamos lançar. Vai dar ruim, vai dar ruim. Nós começamos no Instagram do zero, Facebook do zero, pra esse produto. Tudo do zero. tínhamos quatrocentas e cinquenta pessoas. Não. No semente a gente não tinha quatrocentas e cinquenta pessoas. Nós tínhamos duzentas pessoas no Instagram. Nós fizemos quinze vendas. E aí, com quarenta e cinco dias depois, a gente fez o nosso primeiro lançamento semente. Interno. Ô, nosso primeiro lançamento interno. Aí a nossa meta aí era dobrar, né? Falei, ah, vamos dobrar. Ah, primeiro lançamento interno, a gente vai dobrar. Já tenho quatrocentos e cinquenta pessoas no Instagram. Agora, ó meu Facebook já com quinhentas pessoas. Agora a gente dobra. Agora a gente faz trinta. E aí, a gente fez cento e vinte mil reais. Nosso primeiro seis em sete, nosso primeiro lançamento. De uma pessoa que não sabe fazer um stories. E foi o único que vocês fizeram? Não. Todos os nossos lançamentos, nós fizemos seis em sete. Nós fizemos só três lançamentos no ano passado, internos, que foi o ano passado que a gente começou. O primeiro foi cento e vinte mil, o segundo cento e onze, e o terceiro cento e três. Desse terceiro, eu ainda lancei um outro produto na Black Friday, que aí não foi pro lançamento, ainda faturamos mais cinquenta mil.